Fala aí pessoal do youtube, estou aqui com mais um vídeo, hoje eu vou estar ensinando a vocês como baixar e instalar o Shotman Robots Hoje eu vou estar ensinando esse tutorial, porque fica um tempinho aí sem fazer os tutoriais aí Mas hoje eu já estou voltando com os tutoriais Primeiro eu vou baixar esse arquivo torrent que vai estar na descrição Você abre seu torrent lá, dá dois cliques no arquivo, vai abrir seu torrent E o jogo já vai vir com a tradução tudo, incluindo só em download Aqui vai estar o download e já vai vir com a tradução e a imagem ISO Você vai precisar de dois programas Damutus, torrent ou então o WinRAR Você vai precisar de dois programas O torrent para baixar o jogo, Damutus para emular ou o WinRAR para extrair a ISO Você escolhe aí o Damutus ou o WinRAR Escolhendo aí você abre a pasta Se você estiver com o Windows 10, 8 ou 8.1 Você vai precisar só dar dois cliques na imagem Mas se você estiver em um 278 vai precisar de Damutus ou WinRAR para dar um botão direito nele aqui E extrair aqui Ou então se você estiver com o Damutus, dá um botão direito e abrir com o Damutus Aí você escolhe a opção lá e pronto Ou então você extrai aqui com o WinRAR Se você estiver em 278 Mas o meu é em 210 então eu vou dar dois cliques Vou abrir essa aba aqui, você dá um setup aqui, botão direito e executar como administrador E aí dá um OK Dá um Next Aqui onde você vai instalar o jogo Dá um Next Desmarca essa caixa de baixo e deixa a de cima marcada Dá um Next E um Install No meu caso já criou aqui o meu Há depois de se instalar Se eu vou vir em meu computador para craquear o jogo Vem na imagem BD-ROM Botão direito Abrir Vem em Crack Copia tudo Fecha aqui Vem em meu computador de novo 2C Programa Asphalt 86 E a pasta do jogo vai estar aqui No meu caso eu coloquei games instalados E a pasta vai estar Shotman Robots Você abre E vem em É... Shotman Robots Binares Botão direito Colar Substituir arquivos destino Continuar Para colar o crack Pronto Feito isso Agora só falta instalar a tradução Você vem aqui na pasta onde nós baixamos a ISO Vem na tradução Botão direito Dá um Sim Fecha Vai aparecer daqui para mim Porque eu já tenho instalada Vou desinstalar aqui Agora pode abrir de novo a pasta aqui Porque eu já tenho instalada Vem na tradução Botão direito Executar com o Admin Dá um Próximo Próximo Aguarde uns 9 segundos Aguarde ai eguarda ai Os seus patrocinadores Ai você de um próximo Não vai contar caminho do jogo Você de um ok Vem pesquisa manual Ai vocês vem Com nós Vem onde você Instalou seu jogo No meu caso foi o meu computador, unidade C, arquivo de programa x86, aí vai estar a pasta do seu jogo aqui, se você deixou no caminho padrão, ou se você colou em outra pasta, e salvou o seu jogo em outra pasta, em uma casa está em games instalados, em Shotman Robots, vem os Shotman Robots de novo, vem em binários, dá dois cliques nesse executável, dá um próximo, instalar, aí é pessoal, terminando a instalação, se dá só um terminar, feito isso, você vem na talha do jogo aqui, que vai criar na área de trabalho, se dá um clique nele aqui, dá um botão direito nele, vem propriedades, compatibilidade, executar esse programa como administrador, vai estar desmarcado, você marca essa caixinha, e vem aqui também, aperta nesse botão, alterar configurações de todos os usuários, marca, aperta essa caixinha, marca essa caixinha também, executar esse programa como administrador, aplica, dá um ok, aplica, e dá um ok de novo, feito isso, basta dar um botão direito no jogo, e executar como administrador, seu jogo já vai funcionar normalmente, aí todo bonitinho, pra vocês jogarem aí, jogo bem leve, roda em qualquer PC, mais ou menos, é, qualquer PC, e esse daí, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscrevam no canal, pra acompanhar os próximos vídeos, e fui, é nois, até a próxima, tchau, tchau!